Fala pessoal, tudo bem com vocês? Emílio, o canal Carros, Coisas e Comidas, trazendo hoje mais um vídeo. Meus amigos, hoje vamos fazer aqui uma chuleta maturada. A chuleta, como vocês aí a maioria deve saber, nada mais é que um contrafilé com osso, tá? É uma carne maturada também, então ela tende a ser um pouco mais macia. Eu já deixei aqui a nossa churrasqueirinha smokeless, da minha ideia aquecer, em torno de uns 10 minutos. Coloquei água ali no fundo, vocês podem ver, ó. E vamos colocar ela agora para chorar. Escuta o cheiro, meus amigos. Bacana? Agora, como sempre, vou estar marcando aqui o tempo. E volto quando a gente for virar. Tá aí, meus amigos. Mais ou menos 8 minutinhos. Chegou a hora da gente virar. Olha aí, seladinha que deu, hein? Eu não falei para vocês, mas eu já tinha salgado com sal do Himalaia, tá? Vamos ver o tempinho agora do outro lado. Já já a gente volta para mostrar o resultado. Olha aí, meus amigos. Esse, a gente acabou de cortar, ó. Ficou no ponto que a gente gosta, hein? Bacana? Essa foi a nossa chuleta, churrasquinho de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Mande suas dúvidas, sugestões, que eu garanto serão sempre respondidos e sempre considerados. Um abraço e até o próximo vídeo.